A plataforma consumidor.gov.br chegou a 133 empresas cadastradas e 13 mil reclamações de consumidores desde o fim de junho, quando foi lançada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Outras 60 empresas estão em fase de negociação para fazer parte do projeto. A plataforma apresenta um perfil das empresas cadastradas com informações como, por exemplo, o índice de solução, a satisfação dos consumidores e o prazo médio das respostas. A entrada das empresas na plataforma é voluntária. Elas só devem assinar um termo de adesão e se comprometer a estudar formas para resolver as pendências dos consumidores. A próxima etapa do projeto é permitir que os 22 mil consumidores cadastrados possam comparar indicadores de atendimento e solução entre as empresas que estão cadastradas na plataforma. De Brasília, Paulo La Sálvia. Música Música Música